O que deveria ser um ponto de comércio popular da cidade, retratando o verdadeiro perfil de um mercado em seus mais variados segmentos como artesanato local, especiarias, culinária regional, deu espaço a muitos comentários. Pois o mercado aqui está precisando de uma boa reforma, não tem higiene, não tem segurança, não tem instalação que preste, a iluminação tudo pegando fogo debaixo do chão. O Corpo de Bombeiros fez uma descargação no mercado e detectou que aqui não tem nenhum dispositivo contra incêndio. A nossa caixa d'água está desativada, está com problema. A nossa instalação aqui, a Correio se condenou. Hoje se você vier se estabelecendo no mercado, hoje você vai ter um problema com a Correio, porque ela não sai da instalação da electricidade, porque foi condenada a instalação do mercado. A única coisa boa que nós temos aqui é os banheiros, março e meio, final de semana, como não tem policiamento e nem tem a guarda municipal, os usuários de drogas vão para lá usar drogas, ser a porta, porque não temos segurança dentro do mercado. Está precária a situação aqui no mercado, não tem iluminação. Para melhorar, nós precisamos de uma reforma, sei lá, uma reforma em geral. Aqui tem uma favela, as pessoas andam aqui pela miséria e cor de Deus. Porque se for olhar para a limpeza, não vem ninguém aqui não. Eu já pensei em ir embora, vai lá ver, mas eu também vou para onde? Eu já tenho 23 anos, perdi a minha vida todinha aqui. E o meu trabalho é esse, aí tem que esperar por eles, mas eu acho que a culpa não é tanto prefeito, não. Muitas são as reclamações dos permissionários do mercado. Segundo eles, o problema enfrentado diariamente é da má estrutura do espaço físico, que vai desde a limpeza mais básica aos emaranhados de fios elétricos. Para esclarecer o assunto, viemos falar com o secretário de infraestrutura, o senhor Carlos Eduardo. Nós identificamos, por se tratar de um espaço público, e os que lá estão são permissionários e têm responsabilidades também quanto à conservação e à manutenção no sentido do que compete a cada box. Então, como foi apontado por vocês, problemas sobre a questão da fiação, da parte elétrica e hidráulica, nós informamos que temos conhecimento de que a parte elétrica precisa de um reparo, mas também informamos que os próprios permissionários, eles fazem algumas ligações indevidas da área de energia comum para dentro de box. Então, isso faz com que onere o cofre público. Hoje, nós não temos a água individualizada por box. Então, a prefeitura custeia 100% da água para esses permissionários. Existem hoje desvio de função onde o próprio controle urbano já vem atuando e já vem notificando até grandes estabelecimentos se instalando dentro do mercado onde não é o objetivo e o objeto fim da permissão e do mercado. A prefeitura está ciente de todas essas situações, bem como está trabalhando não só para o imediato. Estamos pensando no município a médio e longo prazo, para que esses projetos realmente saiam do papel e se tornem equipamentos de uso para a população do bem comum. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto